E aí aqui, é o fonte do funk, faz que tá caralho, 2.2 com seda, não tá nóis filhão, sua camisa 10 E aí aqui, é o fonte do funk, faz que tá caralho, 2.3 com seda, não tá nóis filhão, sua camisa 10 E aí aqui, é o fonte do funk, faz que tá caralho, 2.3 com seda, não tá nóis filhão, sua camisa 10 E aí aqui, é o fonte do funk, faz que tá caralho, 2.3 com seda, não tá nóis filhão, sua camisa 10 E aí, é o fonte do funk, faz que tá caralho, 2.3 com seda, não tá nóis filhão, sua camisa 10 Vai novinha cai, rebolando vai Taca xereca jogando com força 30% na pica, 30% na pica do pai Piranha cai, rebolando vai Taca xereca jogando com força 30% na pica do pai E aí aqui, é o fonte do Vank, nós que tá caralho, 12k 30